Olá amigos da JPTV e do portal JP News, estamos aqui diretamente da redação do grupo Progresso Comunicação para trazer alguns dos destaques do portal JP News. Diz assim, Montenegro recebe exposição sobre Cândido Portinari em novembro. O Arte e César de Cultura por toda parte traz a Montenegro a exposição Portinari Trabalho e Jogo de 3 a 30 de novembro. As obras poderão ser visitadas gratuitamente na Estação da Cultura no Museu de Artes de Montenegro. O horário das visitações é das 8 às 12 horas e das 13h30 às 16h30. Visitas guiadas pelos grupos e escolas devem ser agendadas pelo telefone 3632-1697. A atividade tem o apoio da Prefeitura de Montenegro. Os detalhes estão aqui no portal JP News. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Até mais. E aí A CIDADE NO BRASIL